Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje sim, eu vim falar com vocês de um assunto muito, muito, muito importante, muito sério com relação à maquiagem. Então eu quero muito passar algumas informações pra vocês. Então se vocês quiserem saber mais sobre biossegurança na maquiagem, se você está fazendo certo, se está trabalhando com higiene, se você vai na sua maquiadora, ela está fazendo com higiene e maquiagem, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, gente, eu preciso falar disso com vocês. Eu sei que eu sempre gosto de vir trazer vídeos bem alegres, bem animados aqui com vocês, mas hoje eu preciso falar de um assunto que é muito sério, é muito importante que vocês saibam de algumas informações do mundo da maquiagem, tá? Pra quem não sabe, eu sou maquiadora já há sete anos que eu estou nessa área, na verdade oito vai fazer esse ano, que eu trabalho com maquiagem, já fiz vários cursos também na área da maquiagem, já trabalhei atendendo a domicílio, atendendo em casa, já fui maquiadora, técnica maquiadora da Dylos, que é aquela marca de maquiagem, trabalhei quase um ano com eles, ministrando cursos nas perfumarias e Kesaki. Já trabalhei também na Embeleze, em São Paulo, fui professora da Embeleze lá durante dois anos, ensinando também minhas alunas. Então, eu tenho algumas informações que eu vejo que falta passar ainda, sabe? Pra muita, muita gente. Eu não tô dando aula mais atualmente, né? Vim pra Maringá e não estou exercendo a profissão de professora de maquiagem ainda. Nem sei se aqui eu vou conseguir fazer o que eu fazia em São Paulo, mas já que eu tenho esse canal pra poder compartilhar informações, eu senti necessidade de fazer esse vídeo aqui pra passar essas informações pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Desde que eu aprendi a trabalhar com biossegurança, que basicamente foi na Dylos, eles, assim, são nota 10 em quesito biossegurança, eu aprendi muita, muita coisa que eu não fazia nem noção, né? E eu vejo ainda hoje muitos maquiadores e maquiadoras trabalhando de uma maneira não muito higiênica. Como que eu quero dizer não higiênica com vocês, gente? Não é que tipo, ai, vai fazer tudo de qualquer jeito, não é isso. Agora que a gente tá passando por esse período de vírus, eu vejo muitas pessoas falando, ai, lovem as mãos, né? Higienizem, limpem tudo. Mas não é só porque estar tendo esse tipo de vírus, esse tipo de contaminação, que a gente não tem que ter se conscientizado muito antes disso, sabe? Em questão da maquiagem. Eu vejo muita gente, por exemplo, design de sobrancelha, né? Usando máscara e tal, fazendo tudo bonitinho, trabalhando com higiene. Mas na maquiagem, gente, eu vejo muita coisa errada. Muita coisa que não se passa. Minhas alunas que me assistem, estiver assistindo nesse momento, pode comentar aqui embaixo a maneira que eu ensinei pra elas de como trabalhar com maquiagem usando a biossegurança. E muitas falaram que nunca nem ouviram falar disso, que nunca nem pensaram nisso. E realmente, gente, o que eu mais vejo hoje em dia são vídeos de maquiadores, assim, fazendo maquiagens incríveis, maravilhosas. A modelo linda, assim, perfeita. A maquiagem, assim, sem um defeito, sabe? Mas, quando eu olho, por exemplo, a mão da maquiadora, tá totalmente cheia de produto. É delineador que tirou excesso, é excesso de pincel, é base que tá sendo misturada na mão. E a gente sabe que as mãos, elas transmitem, não é só por causa desse vírus agora, mas ela transmite tudo, sabe? Então, eu sempre ficava pegando no pé por conta disso, sempre. Há anos, gente, que eu descobri isso e eu levo isso pra minha vida, sabe? Então, tem muita gente que não faz isso. É o tempo todo encostando a mão no rosto da cliente o tempo inteiro, sabe? E misturando tudo nas mãos. E aí, outra coisa também, vai passar o batom na cliente. Vou dar um exemplo aqui só pra vocês terem uma noção. Peguei o batom, aí eu venho com um pincelzinho de lábios, pego o produto aqui com um pincelzinho, né? Vou na boca da cliente, volto com um pincelzinho, vou na... Adiantou alguma coisa fazer isso? O pincel que encostou na boca é o pincel que tá encostando aqui e é o pincel que vai entrar no batom novamente. Com isso, eu posso passar uma herpes pra cliente, a gente nunca sabe. Eu quero que vocês consigam entender o que eu tô querendo passar pra vocês, tá? Aproveitando, já que tá todo mundo falando sobre higiene, eu quero trazer pra vocês informações sobre a higiene na maquiagem. Então, tanto pra alertar você que é maquiador, que ainda não se conscientiza nesse quesito de biossegurança, tanto pra você que é uma cliente que vai ser atendida por um maquiador e tá vendo lá o trabalho sendo feito de qualquer maneira, sabe? Fiquem atentas. Vocês precisam tanto de um diferencial de outros maquiadores pra ter um atendimento com mais segurança, quanto também pra saúde, tanto de vocês quanto pra cliente de vocês. Então, aproveitando que isso tá acontecendo, a partir disso, tentem se conscientizar pra trabalhar de uma maneira mais higiênica, sabe? Mas de uma maneira correta de trabalhar. Eu não tô aqui pra criticar nenhum maquiador, nem nada, porque às vezes tem muitas pessoas que não têm nem acesso a esse tipo de informação, mas eu estou aqui pra ajudar vocês, tá? Então, se você quer saber mais informações sobre como trabalhar com biossegurança, esse vídeo é pra você que quer ser um maquiador melhor, que quer aprender a trabalhar com biossegurança na maquiagem, que quer passar um pouco mais de segurança pra sua cliente na hora do atendimento, então fiquem atentos, fiquem alerta em tudo que tá acontecendo e que isso sirva de lição pra que vocês consigam, a partir disso, já trabalhar de uma outra maneira e já ter um diferencial também na sua carreira como profissional e você, cliente que não sabe ainda se maquiar, mas que vai até maquiadoras pra ser atendida, que vocês comecem a observar se a maquiadora tá fazendo de uma maneira correta, compartilha com as maquiadoras que você gosta, que você conhece, com as suas amigas que gostam de maquiagem, que vão sempre em salões pra ser atendidas. Passa esse vídeo pra elas, pra que elas consigam também ter essa informação e compartilhem com mais pessoas, pra todo mundo ficar sabendo, sabe, que precisa ter biossegurança na maquiagem. Bom, primeira dica que eu vou passar pra vocês, aplicadores descartáveis. Sempre, sempre, sempre tenham aplicadores descartáveis em mãos. Vou mostrar aqui pra vocês alguns aplicadores que eu utilizo, que são pazinhas. Sim, lá no curso as meninas até já sabem que eu usava bastante. Isso daqui nada mais são do que pazinhas descartáveis de mexer café, sabe, essas pazinhas. Você não precisa ter as espátulas mais caras do mundo, não precisa. Eu vou conscientizar vocês de que dá pra vocês trabalharem com biossegurança de uma maneira muito simples. Então, você compra um pacotinho desse, tipo, é menos de R$10,00 e vem 500 pazinhas. Então, você não precisa ficar limpando uma pazinha toda hora que você tá utilizando algum produto. Então, por exemplo, ah, eu raspei o batom, tá? Então, já vou até mostrar pra vocês aqui. Peguei o batom. Eu não vou aplicar esse aplicador diretamente na boca da minha cliente, certo? Então, ó, venho com uma pazinha e eu vou raspar o batom que eu vou utilizar. Vou pegar a quantidade que eu vou utilizar, certo? Certo? Na hora de aplicar na minha cliente, eu tanto posso usar um pincelzinho, né? Porém, esse pincelzinho vai estar em contato somente com a pazinha, tá? Não vai entrar em contato com o batom que está na embalagem. Ou também eu posso usar um aplicador descartável. Esses aplicadores são vendidos em pacotinhos de 10, de 20, que você consegue comprar também. Então, vou pegar com o aplicador e vou aplicar na boca da cliente. O meu batom vai estar 100% limpo, higienizado. Então, não tem esse tipo de perigo, ok? Então, eu tendo várias pazinhas dessas, eu não preciso ficar limpando toda hora enquanto eu estiver atendendo. Eu vou usar uma pro batom, uma pro corretivo, uma pra base, uma pra máscara de cílios e assim por diante. Ou se por um acaso você trabalhar com espátula e plaqueta, né? Também que é uma maneira de você trabalhar. Você vai ter a sua espátula de metal, de inox e aí você vai ter que ter um higienizador ou um álcool pra ficar limpando a cada produto que você pega. Então, ah, misturei base. Vou limpar com o álcool ou com o higienizador pra pegar outro tipo de produto pra usar também. Plaqueta, gente, e espátula ou plaqueta e fazinhas são extremamente importantes e indispensáveis pra você que vai trabalhar com maquiagem. Nada de ficar usando o dorso da mão pra misturar as coisas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. É nojento, tá? Vocês misturarem base na mão, tirar excesso de delineador na mão, batom, raspou, colocou aqui e vem na boca da cliente, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Tá? Por favor, não façam isso. Então, o que eu mais vejo é a maquiagem tá linda lá e o maquiador fazendo, esfumando o olho, passando o delineador e a mão toda borrada de maquiagem. Eu fico triste, de verdade. Então, tudo que você for utilizar, que você precisar colocar em uma superfície pra tirar da embalagem, coloque na plaqueta. Ah, Karina, aqui na minha cidade não tem, eu não consigo comprar, eu não acho. Usem a criatividade de vocês. No começo eu não tinha também espátula, plaqueta, veio bem depois de que eu já estava na área da maquiagem. Então, eu guardo até hoje, ó. Esse é um CDzinho que eu enchi de adesivos aqui embaixo. Um CD, um DVD. E aí, ó, você pode usar essa superfície pra fazer as suas misturinhas, gente. Você pode usar um espelho, você pode usar qualquer coisa que tenha essa superfície plana, que você consiga misturar as suas coisas. Não precisa necessariamente ser uma plaqueta. Pega um espelhinho que você tenha, higieniza ele bonitinho com álcool e utiliza, tá? Usem a criatividade de vocês. O importante é que não seja feito nada nas mãos, ok? Apesar da gente utilizar bastante cílios postiços hoje em dia, a gente sempre tem que finalizar com a máscara de cílios pra pintar os cílios e tudo mais, não é verdade? Então, máscara de cílios dá pra tirar, dá pra usar com biossegurança? Sim, dá. Você vai pegar a sua máscara de cílios, o seu... a sua pazinha ou a sua espátula de inox, que você preferir, você vai raspar, tirar do pincel, vai raspando. O produto que ficar aqui, você vai vir com um aplicador descartável de máscara de cílios, que sim, existe, dá pra vocês comprarem. Esse daqui eu comprei no Armarinhos Fernando, paguei R$3,30, é super barato. E eles já vêm assim, ó. E aí você vai depositar o produto aqui, no seu pincelzinho, e aplicar na cliente, e a sua máscara vai estar livre de qualquer contato. Então, tudo que for cremoso, corretivos, bases, delineadores, em gel, batom, sempre raspa, e vem com aplicadorzinho descartável, e aplica na cliente. Ok? Não vai contaminar o seu produto. Não faça da maquiagem de vocês, do material de trabalho de vocês, provadores. Porque é isso que acontece. Na loja, às vezes, ah, não vou passar, que é um provador, né? Todo mundo passa. Mas dependendo da maneira que você manuseia o seu material, ele vira um provador. Porque se você pegar o batom e aplicar em toda a boca, ele vai ser um provador. Se você pegar a sua máscara de cílios e aplicar em todo mundo, vai ser um provador também. Seu delineador, tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Dá pra gente trabalhar aí com biossegurança. Então, por favor, se atentem a essas dicas, tá bom? Ah, Karina, mas e o pó, blush, as sombras, como que eu vou fazer pra aplicar? Dá pra aplicar com biossegurança? Sim, dá pra usar com biossegurança. Então, vamos lá, que eu vou explicar outra dica pra vocês. Tô com a minha paleta aqui, que geralmente essas paletas montáveis eu uso pra atendimento, tá? Então, aqui eu tenho algumas sombras, tá? E aí, o que que eu faço, gente? Quando eu vou fazer a maquiagem na cliente, eu já vejo o estilo da maquiagem que eu vou fazer, já seleciono as cores e o que que eu vou fazer. Se eu pegar o meu pincel, vir direto na sombra, depositei no olho da cliente, entrou em contato com a pele dela, certo? Voltei pra paleta, voltei pro olho, voltei pra paleta, várias bactérias vão ser transmitidas pra sua paleta. Aí você foi em uma outra pessoa, usou a mesma sombra, você foi maquiar uma daminha, uma daminha de honra, uma criança que ainda tá aí, trabalhando a imunidade, não tá 100% imune de tudo, você vem com a mesma sombrinha e aplicou na cliente. Foi lá na daminha, você veio com a conjuntivite, aplicou nela, com as bactérias e aplicou nela. E aí você vai transmitir de uma pessoa pra outra e, gente, vira uma porquice, tá? Então, como que vocês vão fazer tudo que for de pó? Vocês vão usar lencinhos de papel, esses que vêm assim, que aí você pode tirar, né? Tira um lencinho e aí você, com esse lencinho, você vai dobrar bonitinho, vai selecionar as cores que você vai usar e vai pegando, ó, vai passando o dedinho aqui e escolhendo as cores que você vai pegar. pôs no lencinho de papel, aí sim, você vem com o seu pincel, vem pegando a cor que você quer e qual que é o bom disso, gente? Quando a gente pega na paleta, geralmente as sombras dão uma esfarelada, né? Aí o que a gente faz? É ou não é? Eu sei que é. Então, vocês pegam a sopra e vai no olho da cliente, aí a sua bactéria foi pra ela, entendeu? Tá muito errado, gente. Então, o que vocês vão fazer? Pegou a sombra, ela vai esfarelar direto no papel. Com o próprio pincelzinho e o próprio papel, você já tira o excessinho do que você quiser e vai aplicando na cliente sem problema nenhum. Então, não tem por que vocês ficarem pegando direto da paleta. Ah, eu não tenho esses lencinhos de papel, não dá pra mim. Sim, tu quer a dica mais simples? Usem esse papel aqui. Que papel que é esse? É um papel muito caro que não tem no Brasil, tá? Meina, se tudo é bom. Gente, isso aqui nada mais é do que um quadradinho de papel higiênico. Sim. Você vai dobrá-lo bonitinho assim e aí você põe num saquinho, num potinho, alguma coisa e deixa todos bonitinhos assim, ó, lencinhos de papel, ó. Você vai ter aqui Ah, eu quero pegar as sombras. Você vem com o seu papelzinho e escolhe as sombras. Simples assim, gente. Não tem que pôr empecilho em nada. Isso vai funcionar também com as paletas de pó, todos os pós que você for usar, tá? Escolheu aqui o tom de pó e o tom de contorno, ó. Peguei do papel e vou usar o pincelzinho e vou fazer o contorno sem problema. Blushes, iluminadores, tudo você pode usar da mesma maneira, gente. Assim, os seus materiais, eles ficam super limpinhos, livres de bactéria. Você não vai transmitir bactéria pra ninguém e nem fazer com que outras bactérias cheguem nos seus produtos. Outra dica muito importante, gente, mantenham os pincéis de vocês higienizados sempre. Durante o atendimento, enquanto você estiver atendendo, você pode usar um higienizador de pincéis. Vai espirrando, já vai limpando o pincel ali naquele momento, né? Enquanto você tá atendendo ali durante o dia, durante aquela cliente ou a seguinte que vai vir. O ideal é que você tenha pincéis pra atender todo mundo, né? Mas, às vezes, você vai atender muitos clientes se você não tem pincéis suficientes. Então, o higienizador de pincéis ele vai super te ajudar a tirar ali todas as bactérias, limpar o pincel bonitinho pra evitar qualquer contaminação. Mas, chegou em casa, vai lavar os pincéis. E é algo que vocês usem um sabonete líquido antibacteriano, tá? Não é shampoozinho Johnson, não é nenhum sabonetinho de bebê, não é. Porque o de bebê já é bem sensível, bem, assim, pra não danificar nada do bebezinho. Então, é tudo muito suave. Pensa que o seu pincel tá cheio de bactéria e você precisa o quê? Eliminar essas bactérias. Então, aquele sabonete líquido tipo o Protex, que mata 99,9% das bactérias, então é esse mesmo, gente. Compra um sabonete desse, o líquido, porque aí você vai lavar o seu pincel, ele não vai ter contato com a barra, porque se você compra em barra, você tá passando ali, querendo ou não, transmitindo na barra do sabonete as bactérias. Então, com o líquido, coloca num pumpzinho, tem uns que já vem, né, com o pump, vai lá, lava bonitinho, lava corrente, lava os seus pincéis pra não ter esse tipo de contaminação. Caso vocês queiram que eu traga algum vídeo lavando os pincéis, pode deixar aqui nos comentários, mas tem bastante vídeo de meninas ensinando aí bem legal como lavar os pincéis, só que o produto é sabonete antibacteriano próprio pra isso, gente, porque ele vai lavar muito melhor e matar as bactérias dos seus pincéis, ok? Não é só pra deixar cheirosinho, nada disso, o pincel é pra tá limpo, por isso que a gente lava eles. Bom, mas enfim, essas foram algumas dicas que eu quis passar pra vocês, se eu lembrar de alguma outra dica, eu vou falando em outros vídeos pra vocês, mas essas são, assim, as principais que eu lembrei pra passar pra vocês. Então, se você tá entrando no mundo da maquiagem agora, já começa a se policiar, no começo é muito difícil você lembrar de trabalhar do jeito certinho, eu sei que vai ser difícil, mas comecem a exercitar isso em vocês, sabe? Aos pouquinhos vocês vão trabalhando dessa maneira, quando vocês veem, já viram um hábito na carreira de vocês, é muito importante que vocês pensem na saúde da sua cliente, na saúde sua também, porque você, colocando produtos aqui, vocês podem pegar uma dermatite de contato, de tanto ficar esfregando produto aqui, então é complicado, é sério, pesquisem mais sobre biossegurança que vocês vão ter uma noção do que eu tô falando, tá bom? Mas enfim, gente, eu queria muito passar essa dica pra vocês, tentem se conscientizar, eu sei que tem vários especialistas falando sobre conscientização e higiene de várias áreas diferentes, então eu como maquiadora me senti na obrigação de passar essa conscientização pra vocês na área que eu entendo, então espero muito que ajude você que tá aí na dúvida de como trabalhar com biossegurança quando vocês começarem a atender seus clientes novamente, pra você cliente que tá com medo de fazer a maquiagem e acabar sendo transmitida por alguma coisa, então fica a dica aí pra vocês, fica esse vídeo aí de alerta pra vocês e de conscientização também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, que sigam as dicas, então comenta aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou, que você nem sabia que dava pra fazer, qual que você acha que vai te ajudar mais aí no mundo da maquiagem, se te ajudou, dá um joinha também pra ajudar na divulgação pra esse vídeo chegar com mais gente, compartilha com as suas amigas, com as suas amigas maquiadoras, então é isso, espero muito que esse vídeo tenha ajudado você acima de tudo, que tenha sido útil pra você, se você gostou então, não esquece aquele like, não esquece aquele joinha pra ajudar aqui no canal, me segue também lá no Instagram, arroba bela amorfose, que por lá a gente fica mais pertinho também, tá bom? Então é isso, um super beijo e até a próxima, hein? Tchau!